Evangelho do dia Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor da Quaresma 5 de abril de 2020 Evangelho, São Mateus, 26, 14, 27 e 66 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, 26, 14, 27 e 66 O que me dareis, se vos entregar Jesus? Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes, e disse, o que me dareis, se vos entregar Jesus? Combinaram então, trinta moedas de prata E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus Onde queres que façamos os preparativos, para comer a Páscoa? No primeiro dia da festa dos azinhos, os discípulos aproximarão-se de Jesus, e perguntarão, onde queres que façamos os preparativos, para comer a Páscoa? Jesus respondeu, e de a cidade, procurai certo o homem e dê-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou, e prepararam a Páscoa Um de vós vai me trair Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa, com os doze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes, e um por um, começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair, é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer, conforme diz a escritura a respeito dele, contudo, ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor perguntou, mestre, serei eu Jesus lhe respondeu, tu o desejas Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, e tendo pronunciado a benção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos, e disse, toma e comei, isto é o meu corpo Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo, bebei dele todos Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados Eu vos digo, de hoje em diante, não beberei deste fruto da videira, até ao dia em que convosco, beberei o vinho novo, no reino do meu pai Depois de terem cantado os salmos, foram para o monte das oliveiras Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão Então Jesus disse aos discípulos, esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa Pois assim diz a escritura, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão Mas depois de ressuscitar, eu irei a vossa frente para a Galiléia Disse Pedro a Jesus, ainda que todos fiquem, decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei Jesus lhe declarou, em verdade eu te digo, que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes Pedro respondeu, ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei E todos os discípulos, disseram a mesma coisa Começou a ficar triste e angustiado Então Jesus foi com eles a um lugar, chamado Getsemane, e disse, sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar Jesus levou consigo Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, e começou a ficar triste e angustiado Então Jesus lhes disse, minha alma está triste até a morte Ficai aqui e vigiai comigo Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e risou Meu pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo, e disse a Pedro Vós não fostes capazes de fazer, uma hora de vigília comigo Vigiai e rezai, para não cair-des em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca Jesus se afastou, pela segunda vez e risou Meu pai, se este cálice não pode passar, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade Ele voltou de novo, e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos, estavam pesados de sono Deixando-os, Jesus afastou-se, e risou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras Então voltou para junto dos discípulos e disse, agora podeis dormir e descansar Eis que chegou a hora, e o filho do homem, é entregue nas mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair, já está chegando Lançaram as mãos, sobre Jesus, e o prenderão Jesus ainda falava, quando veio Judas um dos doze, com uma grande multidão, armada de espadas e paus Vinham a mandado dos sumos sacerdotes, e dos anciãos do povo O traidor tinha combinado com eles, um sinal dizendo, Jesus é aquele que eu beijar, prendei-o Judas logo, se aproximou de Jesus dizendo, salve mestre, e beijou-o, Jesus lhe disse, amigo, a que viste Então os outros avançarão, lançaram as mãos, sobre Jesus e o prenderão Nesse momento, um dos que estavam com Jesus, estendeu a mão, puxou a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha Jesus porém, lhe disse, guarda a espada na bainha Pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão Ou pensas, que eu não poderia recorrer ao meu pai, e ele me mandaria logo, mais de doze legiões de anjos Então, como se cumpririam as escrituras, que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora, Jesus disse à multidão, vós viestes, com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante Todos os dias no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes Porém, tudo isto aconteceu, para se cumprir, o que os profetas escreveram Então todos os discípulos, abandonando Jesus fugiram Vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso Aqueles que prenderão Jesus, levarão-no, à casa do sumo sacerdote Caifás Onde estavam reunidos os mestres da lei, e os anciãos Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio interno, da casa do sumo sacerdote Entrou e sentou-se com os guardas, para ver como terminaria tudo aquilo Ora os sumos sacerdotes, e todo o sinédrio, procuravam um falso, testemunho contra Jesus, a fim de condená-lo à morte E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas Por fim, vieram duas testemunhas, que afirmaram, este homem declarou, posso destruir o templo de Deus, e construí-lo de novo em três dias Então o sumo sacerdote levantou-se, e perguntou a Jesus, nada tens a responder, ao que estes testemunham contra ti Jesus, porém, continuava calado E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas, se tu és o Messias, o Filho de Deus Jesus respondeu, tu o dizes Além disso, eu vos digo, que de agora em diante, vereis o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu Então o sumo sacerdote, rasgou suas vestes e disse, blasfemou Que necessidade temos ainda de testemunhas Pois agora mesmo vós ouvisteis a blasfêmia Que vos parece, responderam, é réu de morte Então cuspirão no rosto de Jesus, e o esbofetearão Outros lhe deram bordoadas, dizendo, faze-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes Pedro estava sentado fora, no pátio Uma criada chegou perto dele e disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu Mas ele negou diante de todos, não sei o que tu estás dizendo E saiu para a entrada do pátio Então uma outra criada viu Pedro, e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno Pedro negou outra vez, jurando, nem conheço esse homem Pouco depois, os que estavam ali, aproximaram-se de Pedro, e disseram, é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia Pedro começou a maldizer, e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem E nesse instante o galo cantou Pedro se lembrou, do que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes E saindo dali, chorou amargamente Entregaram Jesus a Pilatos, o governador De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes, e os anciãos do povo, convocaram um conselho contra Jesus, para condená-lo à morte Eles o amarrarão, levarão-no e o entregaram a Pilatos, o governador Não é lícito colocá-las no tesouro, porque é preço de sangue Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido, e foi devolver as trinta moedas de prata, aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo Pequei, entregando à morte um homem inocente Eles responderam, o que temos nós com isso? O problema é teu Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram, é contra a lei, colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue Então discutiram em conselho, e compraram com elas o campo do oleiro, para aí fazer, o cemitério dos estrangeiros É por isso que aquele campo até hoje, é chamado de campo de sangue Assim se cumpriu, o que tinha dito o profeta Jeremias, eles pegaram as trinta moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliarão, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou Tu és o rei dos judeus Jesus foi posto diante do governador, e este o interrogou, tu és o rei dos judeus Jesus declarou, é como dizes, e nada respondeu, quando foi acusado, pelos sumos sacerdotes e anciãos Então Pilatos perguntou, não estás ouvindo, de quanta coisa eles te acusam Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro, que a multidão quisesse Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás Então Pilatos perguntou, a multidão reunida, quem vós quereis que eu solte, Barrabás, ou Jesus, a quem chamam de Cristo Pilatos bem sabia, que eles haviam entregado Jesus, por inveja Enquanto Pilatos, estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos, convencerão as multidões, para que pedissem Barrabás, e que fizessem Jesus morrer O governador tornou a perguntar, qual dos dois quereis que eu solte Eles gritaram, Barrabás Pilatos perguntou, que farei com Jesus, que chamam de Cristo Todos gritaram, seja Crucificado Pilatos falou, mas que mal ele fez Eles, porém, gritaram com mais força, seja Crucificado Pilatos viu que nada conseguia, e que poderia haver uma revolta Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão, e disse, eu não sou, responsável pelo sangue deste homem Este é um problema vosso O povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós, e sobre os nossos filhos Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus, e entregou-a para ser crucificado Salve, rei dos judeus Em seguida, os soldados de Pilatos, levaram Jesus ao palácio do governador, e reuniram toda a tropa em volta dele, tiraram sua roupa, e o vestiram com um manto vermelho, depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça, e uma vara em sua mão direita Então se ajoelharão, diante de Jesus e zombarão, dizendo salve rei dos judeus Cuspirão nele, e pegando uma vara, baterão na sua cabeça Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho, e de novo, o vestirão com suas próprias roupas Daí o levaram para crucificar Com ele também crucificaram dois ladrões Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Sirene, e o obrigaram a carregar, a cruz de Jesus E chegaram a um lugar, chamado Golgota, que quer dizer lugar da caveira Ali deram vinho, misturado com féu, para Jesus beber Ele provou, mas não quis beber Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes E ficaram ali sentados, montando guarda Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação Este é Jesus, o rei dos judeus Com ele também crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, de Jesus Se és o filho de Deus, desce da cruz As pessoas que passavam por ali, o insultavam, balançando a cabeça e dizendo Tu que ias destruir o templo, e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo Se és o filho de Deus, desce da cruz Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei, e os anciãos, também zombaram de Jesus A outros salvou a si mesmo, não pode salvar É rei de Israel, de Sá agora da cruz E acreditaremos nele Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama Já que ele disse, eu sou o filho de Deus Do mesmo modo, também os dois ladrões, que foram crucificados com Jesus, o insultavam Eli, Eli, Lamassabactani Desde o meio-dia, até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito Eli, Eli, Lamassabactani Que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram, ele está chamando Elias E logo um deles correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, e lhe deu para beber Outros porém, disseram, deixa, vamos ver, se Elias vem salvá-lo Então Jesus deu outra vez um forte grito, e entregou o espírito Aqui todos se ajoelham E faz-se uma pausa E eis que a cortina do santuário, rasgou-se de alto abaixo, em duas partes, a terra tremeu e as pedras se partiram Os túmulos se abriram, e muito corpos dos santos falecidos, ressuscitarão Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa, e foram vistos por muitas pessoas O oficial e os soldados, que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto, e tudo o que havia acontecido Ficaram com muito medo e disseram, ele era mesmo filho de Deus Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe Elas haviam acompanhado Jesus, desde a Galiléia, prestando-lhe serviços Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu José colocou o corpo de Jesus, em um túmulo novo Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus Ele foi procurar Pilatos, e pediu o corpo de Jesus Então Pilatos mandou, que lhe entregassem o corpo José tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo, e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar, a entrada do túmulo, e retirou-se Maria Madalena, e a outra Maria, estavam ali sentadas, diante do sepulcro Tendes uma guarda E de guardai o sepulcro, como melhor vos parecer No dia seguinte, como era o dia depois, da preparação para o sábado Os sumos sacerdotes e os fariseus, foram ter com Pilatos, e disseram Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor, ainda estava vivo Disse, depois de três dias eu ressuscitarei Portanto, manda guardar o sepulcro, até ao terceiro dia, para não acontecer, que os discípulos venham roubar, o corpo e digam ao povo, ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior, do que a primeira Pilatos respondeu, tendes uma guarda E de guardai o sepulcro, como melhor vos parecer Então eles foram reforçar, a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda Palavra da Salvação Palavra da Salvação